Tem. Tem peixe aí, sim. Ele tá vindo por ali, ó. Não fogamos ali muito não se ele escapa. Mano, ele fica do máximo. Olha aí, ele tá indo pra lá, pra onde ele tá indo ali. Tá indo todas as maras aqui, ó. Tem que ir onde ele tem. Tem esse daqui pra cá, né? O Pacu, ó. O Pacu, ó. Pegou a outra aqui. Pegou e tá vindo pra cá. Vai vindo direto pra dentro do Passaguá. É um baguinho. Um baguinho. Um baguinho. Um baguinho. Um baguinho. Um baguinho. Ele fica ali, né? É, tá ruim. Ele vai sacudiar o inimigo, ele sacudiar o inimigo. Um baguinho. Um baguinho. Um baguinho. Um baguinho. Obrigado.